O Ministério Público do Trabalho em Lagoas reuniu representantes de entidades sindicais para discutir casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Já são 38 denúncias no Estado e elas vêm crescendo após a confirmação do segundo turno das eleições. Os empregadores não podem ameaçar ou oferecer vantagens financeiras para convencer funcionários a votar ou não em candidatos, e isso é considerado crime. A pena, nesse caso, pode chegar a quatro anos de prisão. Legenda por Sônia Ruberti